Nala? É você mesmo? Quem é você? Sou eu! Simba! Simba? Mas como você? Meu Deus! Caraca! De onde você veio? Puxa! É legal ver você! Ei! O que está acontecendo aqui? Nossa! Por que você faz aqui? Ei! O que está acontecendo aqui? Timão! Esse é a Nala! Ela é minha melhor amiga! Amiga? Puma! Vem cá! Nala! Esse é Pumba! Pumba! Nala! É um prazer conhecê-la! É um prazer! Espera! Dá um tempo! Deixe-me esclarecer! Você conhece ela? Ela te conhece! Mas ela quer comer ele! E todo mundo concorda com isso! E aí E aí E aí E aí